E aí, chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Então, acabei de chegar aqui. É, aquela Kombi mesmo? Aquela Kombi afina, branca. Isso! Chefe, tem um coroa aqui, tá ligado? Um coroa aqui, tá aqui. Para de ir, ele que tá... Ele gosta de usar aqui uma bandana na cabeça, uma parada amarrada, né? Tá bebendo aguinha, tá bebendo aguinha. Chefe, é ele mesmo? É ele? Cabelinho lourinho? Tá aqui batendo papo com outro cara aqui, outro cara é meio estranho. Já vi, já, já vi já, chefe, já vi já. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Pensa em executar a missão, chefe? Falei bem, irmão. Passinho, deita aí. Fica tranquilo, calma aí, mano. Relaxa, calma aí, passinho. Fica calmo, brother. Calma aí, mano. Calma aí, passinho. Deita aí, irmão. Calma aí, passinho. Calma aí, passinho. Calma aí, irmão. Calma aí, passinho. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cadê o cão, mano? Calma aí, cara. Relaxa, mano. Tem nada aqui não, passinho. Tem nada aqui não, aí. É, tá vendo? Tô gravando, tô gravando. Tô gravando, sério. Tô gravando. Eita aí, olha só. Não tem diferença, não. Eita aí. Tira um, vai funcionar o dedo. Foi mal, mano. Foi mal, passinho. Foi mal, irmão. Foi mal, passinho. A câmera, eu falei. Olha a câmera. Olha a câmera. Não, desculpa aí, passinho. Olha a câmera lá. Olha a câmera lá. Olha a câmera lá. Olha a câmera lá. Foi mal aí, cara. Foi mal aí, desculpa aí. Desculpa, é brincadeira aí. Desculpa aí, tranquilo, tranquilo Eu tô ligado, eu sei, desculpa, desculpa aí Foi mal então, foi mal Foi mal então Desculpa aí, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu amigo Não, tudo bem Beleza, eu sei, tudo bem, tranquilo É uma brincadeira Posso botar?